Hoje eu vou te mostrar um dos truques mais simples e mais bonitos que a gente consegue fazer com fotografia Eu vou te ensinar como desenhar com o desfoque da câmera Pra fazer essa espécie dessa mágica fotográfica, você vai precisar de uma lente que tenha a frente grande Mais ou menos que nem essa aqui Pode ser qualquer câmera, qualquer tipo, desde que a frente da lente seja grandona Pode ser um pouco menor que essa, mas não serve câmera de celular Daqui a pouquinho você vai entender por que é impossível usar um celular pra fazer esse truque Você vai precisar também de um pedaço de papel escuro Eu vou usar a cartolina preta, dá pra você pegar uma folha de sulfite e pintar com canetinha Que o efeito dá no mesmo Eu vou usar a tampinha da lente como molde pra recortar um círculo de papel que tenha mais ou menos o mesmo tamanho da frente da lente Depois, bem no meio desse círculo, eu vou cortar um desenho No meu caso aqui eu vou fazer uma estrelinha E aí eu vou prender o círculo na frente da lente Como ele ficou meio grande, eu vou tirar um pouco o excesso E depois prender só um pouquinho pra não estragar a lente com fita isolante Por incrível que pareça, a construção do negócio é só isso aqui Mas tem algumas dicas importantes que você tem que saber antes de montar A primeira delas é que o desenhinho daqui da frente tem que ser muito pequenininho Pelos testes que a gente fez aqui, o ideal é que ele não tenha mais do que um centímetro de diâmetro Pode ser qualquer coisa, pode ser um coração, uma árvore de natal, o que você quiser Por isso mesmo que a gente não consegue fazer num celular Você tem que ser tão pequenininho assim, no celular teria que ser muito menor E aí não sei com o que você ia cortar uma estrela de um milímetro de diâmetro A segunda coisa é que você tem que tomar muito cuidado pra não enfiar o dedão na lente Porque se você sujar a lente a fotografia vai sair toda ruim Então o ideal é você tomar cuidado pra esse papel não encostar na lente Você pode reclamar aí que eu encostei o papel na lente, mas não Essa lente aqui tem um filtro na frente, esse negocinho aqui Que ajuda a não entrar raios ultravioleta aqui na lente E ao mesmo tempo ela protege a lente também Então eu coloquei o papel na verdade no filtro e não na lente E a terceira coisa é que se você quiser fazer desenhos bonitinhos, mas bem feitinhos Você pode usar esse negócio aqui Que a gente comprou na papelaria por mais ou menos uns 10 reais Vou te mostrar como é que funciona Esses trequinhos aqui são furadores que tem desenhos especiais Então se eu quiser fazer um coração, por exemplo, no papel Eu coloco o papel dentro desse rasguinho aqui E aí eu aperto em cima E eu vou ter um desenhinho de coração O problema é que pra furar no meio de um círculo desse não dá Ele vai recortar na borda Então eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou pegar o estilete E recortar uma espécie de uma língua aqui no meio do meu círculo E eu vou encaixar essa língua aqui dentro do cortador de coração Aí eu furo Ah, e agora eu tenho o coração exatamente no meio do círculo E depois eu tenho que tampar esses rasguinhos que ficaram em volta É só passar aqui um teco de fita isolante Não tem problema se ficar feio Porque o importante é que o coraçãozinho seja perfeito, não a bola Eu ia explicar agora como funciona a parte fotográfica da coisa Mas a câmera resolveu parar de funcionar Então eu vou pegar uma câmera reserva aqui Enquanto essa aqui vai pro veterinário de câmeras Veterinário de câmeras Veterinário de câmeras Veterinário de câmeras Vamos ver então o que você tem que configurar na câmera pra o truque dar certo Aqui eu tô no super automático E agora eu vou pro totalmente manual Então eu vou ter três controles básicos aqui de fotografia Esse aqui é o de velocidade, que tá 1 sessentavos de segundo Esse aqui é a abertura, que tá 1.4 E ISO, que a sensibilidade da câmera tá em 100 O ideal é que o ISO esteja muito alto Porque essas fotos a gente só vai conseguir tirar no escuro Então eu vou colocar aqui uns 3.200 de ISO Eu tô chutando, dependendo da foto que você for tirar você pode mudar um pouco isso A velocidade, que tá 1 por 60 Eu vou colocar mais baixo, 1 por 15 Isso aqui significa que a câmera vai ficar mais tempo aberta tirando a foto Mas o mais importante é isso aqui, é a abertura A abertura, quanto maior o número, mais fechada vai tá a lente Essa lente aqui ela fecha até 22 Eu tenho que fazer o contrário, deixar o mais aberto possível O mais aberto significa um número menor Pra essa lente aqui, o número menor é 1.4 Vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse negócio da abertura Essa câmera é velhinha aqui, por incrível que pareça Ela tem os mesmos controles básicos daquela câmera Então eu vou tirar a lente, porque nela a gente consegue olhar por dentro da lente Olha só Nessa lente aqui, o controle da abertura é feita por esse anel que fica em cima da lente Que a gente pode girar e ele vai mudando a abertura Esse número aqui vai de 22 até 2 Ou seja, ela é quase igual a outra lente Só que em vez de ir até 1.4, ele vai só até 2 E olha só o que acontece quando eu mexo esse anel Você tá vendo aqui dentro da lente, ela tá bem, tem um furinho bem pequenininho Conforme eu vou mexendo, ela vai abrindo Eu vou chegando perto de 2, ela vai ficando cada vez maior até que se abre completamente Se eu fizer o contrário, indo de 2 pro 22, a lente vai fechando E por que a gente não pode usar ela toda fechadinha assim? Se a gente usar a lente fechadinha assim, que é pra entrar pouca luz O desenho que eu fiz lá na frente nem consegue passar por esse buraquinho Então eu tenho que usar a lente mais aberta possível E isso vai ajudar também, porque quanto mais aberta tiver a lente, mais a gente consegue desfocar o fundo Como a gente tá desenhando com desfoque, o desfoque é muito importante Você já entendeu como fazer o desenho, como regular a câmera A última coisa que a gente precisa é saber em qual ambiente isso aqui vai funcionar Primeiro, tem que ser à noite ou num lugar completamente escuro E segundo, que você precisa de pontinhos de luz Como assim pontinhos de luz? Se você tiver à noite na rua, por exemplo A luz do poste é um pontinho de luz Uma luz de uma seta de carro é um pontinho de luz Uma luz da varanda de alguém é um pontinho de luz Mas como a gente tá na época de Natal, a gente vai ver muitos pontinhos de luz Então vamos colocar isso aqui no painel do Manual do Mundo E tentar tirar foto usando esses pontinhos de luz Lá no fundo estão as luzinhas de Natal E você pode ver que mesmo na câmera que a gente tá gravando o vídeo Elas estão desfocadas em formato de bolinha, ó Tá cheio de bolinhas piscando lá no fundo Você vai ver o que vai acontecer aqui dentro Então eu vou mudar a configuração da câmera pra gente poder ver o que ela vai gravar Tá 15, 1.4 e aqui ISO 3200 Eu vou diminuir um pouco essa sensibilidade, esse ISO Pra ficar mais escuro, porque tá claro demais Então eu vou diminuir aqui mais ou menos pra 400 E essa velocidade de 15 eu vou aumentar também pra escurecer um pouco a foto E ficar com uma definição melhor Então olha só o que já começou a surgir lá na frente Eu vou bater a foto e depois a gente vê a foto no vídeo Já ficou muito bacana aqui no estúdio Mas imagina só se a gente usar desenhos e lentes diferentes lá fora E aí Já ficou muito bacana aqui no vídeo Já ficou muito bacana aqui no vídeo E é claro que no Manual do Mundo não existe magia Tem uma explicação bem bacana de como isso acontece Vou imaginar aqui então duas coisas Um ponto de luz e uma lente Essa lente é a lente da câmera Esse ponto de luz vai emitir luz pra tudo quanto é lado Mas pra gente esse monte de luz que tá saindo daqui não interessa Pra gente só interessa a luz que tá chegando na lente Então eu vou apagar os raios de luz que estão indo fora da lente E é claro que não são só dois raios de luz É um monte de luz que tá indo em direção à lente Até aqui tudo bem, mas a gente tem um problema Esse desenho tá em 2D Na realidade essa lente não é uma coisa assim Essa lente seria mais ou menos isso aqui Essa objetiva da câmera Ela estaria nessa posição aqui E a luz que sai do ponto Já que ela sai de um ponto e chega até um círculo Seria mais ou menos um cone Desse formato aqui Se a gente olhasse isso em 3D Esses raios de luz em 3D Eles formariam um cone até a lente Um cone é essa forma aqui A base é um círculo E a ponta é um ponto Exatamente a gente tem aqui a lente E aqui o ponto de luz Depois que a luz passa pela lente Ela vai convergir Ou seja A luz vai toda pra um ponto só Se a gente olhasse de novo em 3D É como se a gente tivesse outro cone a partir daqui Então a luz vai se juntando até chegar num ponto E a partir desse ponto A luz volta a se espalhar E mais uma vez Se a gente olhasse em 3D Seria outro cone aqui Um cone um pouco mais largo do que esse Mas um outro cone Só que no meio do caminho Existe uma máquina fotográfica Eu desenhei só a lente aqui Mas tem uma máquina toda Então eu vou desenhar Uma espécie de uma câmera Aqui tá a lente E aqui tá o corpo da câmera E a gente sabe que aqui No finalzinho da câmera Existe um sensor Ou o filme da câmera Se for da antiga Então a luz saiu do ponto Passou pela lente E depois ela se juntou Exatamente no sensor Se a gente fosse ver essa foto A gente ia ver exatamente um ponto Então a gente teria tirado foto Do ponto de luz Mas isso porque tá em foco Se a gente desfocar essa lente A gente vai mudar esse ponto de lugar Então eu vou dar um exemplo agora De como seria essa imagem Se o ponto tivesse desfocado Uma das coisas que poderia acontecer É que o ponto de encontro Vai deixar de ser o sensor E ele ficaria em algum lugar Que estaria atrás do sensor E como você pode perceber O que o sensor tá captando aqui Não é mais um ponto É uma coisa desfocada Se a gente for pensar em 3D A gente vai lembrar que Essa luz aqui Tá em formato de cone E a parte que tá pegando no sensor É exatamente esse trecho Aqui do cone Isso aqui vai estar desfocado Mas sabe o que você vai ver no sensor? É como se a gente pegasse E cortasse o cone aqui O que você vai ver É um círculo Porque se a gente corta o cone Igual a gente tá fazendo aqui A gente vê um círculo E só existe um círculo aqui Porque tá saindo de um círculo aqui Que é a boca da lente Que tem formato de círculo Se a gente trocar o círculo aqui Por uma estrela Isso aqui vai deixar de ser um cone Não vai mais ser um cone Vai formar uma espécie de uma pirâmide Aqui atrás Uma pirâmide que tem como base Uma estrela Essa pirâmide seria mais ou menos Do formato que você tá vendo aqui A gente deixou um desenhinho aqui Só pra você ter uma ideia De como seria essa pirâmide E se a gente cortar essa pirâmide Exatamente aqui Em vez de ter um círculo A gente vai ter exatamente Uma estrela Mais dicas fotográficas ninja Como essa aqui Que além de aprender a fazer em casa Você ainda entende como funciona Você vê no Manual do Mundo Já que hoje a gente falou bastante sobre fotografia Eu vou deixar aqui embaixo A nossa tag A nossa playlist de fotografia Então qualquer um dos dois lados Você clicar Você vai cair numa lista de vídeos Que a gente fez no Manual do Mundo Sobre fotografia Você vai aprender a fazer tripé caseiro Tripé pra celular Como tirar foto desenhando com luz Um monte de brincadeiras muito bacanas Pra você fazer com a sua máquina fotográfica Ou com a câmera do seu celular Tchau Tchau Tchau